Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do planeta Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do planeta Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta No reino animal O leão se tornou o rei A coruja tem sabedoria A hiena só querria Pro macaco o que resta, pro macaco o que resta Vira do avesso toda festa Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do planeta Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do macaco albino Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta A rua recebeu De braços abertos a folha, de braços abertos a folha O samba de novo ecoou É o que o povo todo É o que o povo todo queria É o que o povo todo queria Só faltava esse hino Um salve pro macaco albino Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do planeta Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta Então chegou fevereiro, então chegou fevereiro A maior festa do planeta Vem descendo o macaco albino Com a bateria e a carreta